A vizinha de confiança. Onde eu acho uma internet de confiança aqui? Lá no satélite da IASAT. A internet via satélite de confiança para sua casa ou empresa. Velocidade de confiança, sinal de confiança, atendimento de confiança. Se tem céu, tem sinal. Se é IASAT, pode confiar. Se inscreva no canal. 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 Já é fim de jogo. Você entrou ali no finalzinho e contribuiu ali para o último gol do seu time. Que eles façam um pouquinho dessa vitória da equipe. Importante vitória para manter a classificação. Sim, boa tarde a todos. Eu participei poucos minutos hoje. Eu participei poucos minutos hoje. Acho que entrei faltando 10, 15 minutos para acabar o jogo, mas pude participar com uma assistência. Ajudou o time na vitória. O mais importante é a experiência. O mais importante é a experiência. Acho que foi um jogo difícil. A equipe deve saber colocar a bola no chão. Mas foi muito bom para a gente. Agora é pensar na próxima fase. É, justamente, a próxima fase vem aí agora e vocês chegam para ela com muita confiança pela boa campanha na fase do grupo. Qual a importância dessa vitória para esse resultado? Ah, creio que é importante porque classificamos em primeiro. Então, acho que a confiança aumenta. Chega com uma confiança mais para a próxima fase. Mas é pegar firme agora no dia de semana, nos próximos treinos, para chegar forte para a próxima fase. Tá certo, valeu já. Muito obrigado. Olha aí o Bafo, o grande destaque da partida, autor de dois gols, fazendo aí uma grande jogo que garantiu a vitória. Bafo, a importância dessa vitória para a equipe do Sete Pontes. É, primeiramente, agradecer, né? Estava doente, cara. Estava com infecção. Não conseguia nem até ontem. Estava febre de ir e voltava. Graças a Deus, hoje de manhã, eu consegui vir para o jogo e ajudar a minha equipe. A gente vem fazendo um trabalho grande, né? Como sempre, projetos, escritaria lá. Todos os meninos são menores. E a gente está, sou o mais velho, eu acho, aqui. A gente está no trabalho, desenvolvendo e indo cada dia passo a passo, né? Mas uma vez, consegui uma vitória importantíssima. Pude ajudar com dois gols. Graças a Deus. E esse trabalho que vem sendo feito, hein, Bafo? Como você disse aí, muitos jovens na equipe, você como um dos mais experientes, jogou diversos campeonatos amadores aqui em Bragança. Como tem sido essa relação com tanta molecada? E uma boa campanha até aqui, né? Chega a equipe, chega a nove pontos com a vitória. É verdade. A gente vem trabalhando dia a dia. É, como eu falei, a gente vem conquistando nosso espaço ponto a ponto, devagarzinho, sem querer, porque tem muitos jovens, né? É difícil trabalhar, como o Miura vem fazendo a psicologia, é difícil trabalhar os jovens, porque tem dia que eles oscilam muito. Tem dia que está muito bem, tem dia que está muito mal. Não é sempre uma, igual o profissional, ou o cara que já é amador, já é mais experiente, que vem sempre na mesma. Tá certo, então parabéns lá, foi uma grande partida. Obrigado a todos aí. Obrigado. Everton, goleiro aqui da equipe do Vila Garcia. Fim de jogo, acredito eu que não era o resultado que vocês esperavam, mas queria que você faça um pouquinho pra gente dessa partida de hoje e dessa derrota em casa dessa equipe. Foi uma partida boa, até antes da confusão, né? Os dois times pensamos só em jogar bola, e infelizmente não deu pra gente. Acabamos tendo dois errinhos aí, tomamos dois gols. Mas lutar, pô, o ano que vem de novo, tá firme e forte aí, a galera do Vila Garcia. Tá certo, falando um pouco sobre você agora, o pessoal que acompanha os melhores momentos, você gosta bastante de jogar com os pés, né? Como é que é essa relação sua aí, de estabelecer também de jogar com os pés? Chegou a jogar na linha já, é característica, como que é? Ah, eu jogava na linha, aí de um tempo pra cá, deu uma engordadinha e acabou indo pro gol. A idade também já não ajuda muito a correr atrás dessa molecada nova aí, que com 38 anos nas costas também não é fácil não. Tá certo, então, parabéns pela partida. Valeu, obrigado. Bom dia, aqui é o Juliano da Passarela Vicky Quem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.